Bem-vindo ao maior grupo Nissan da região, é assim que eles costumam dizer aqui na Nissan Kaiwassi. Quem tá comigo é o Rodrigo. E se o Rodrigo tá aqui quer dizer que você pode fazer uma excelente negociação. É, venha, venha bater um papo com ele. Você entra aqui ó, já pegou a direita, já tem a mesa dele, tá certo? Você já bate um papo, já negocia e já sai com o Nissan zero quilômetro. A gente pode dizer que Nissan há muito tempo tem sido o sonho de consumo, porque é carro, né? Com certeza. É um dos carros mais procurados, bandeira japonesa, tecnologia japonesa, tem três anos de garantia, as revisões mais baratas do mercado, de todos os modelos da categoria. Então é certeza que você vem pra cá, você vai fazer um excelente negócio. E tem mais do que isso, eu quero entrar no assunto da oficina, não é simplesmente especializada, é uma oficina reconhecida Nissan. Quer dizer, profissionais preparadíssimos, todo tipo de equipamento pra cuidar muito bem do seu Nissan. Na hora de fazer a revisão, você não tem dó de cabeça, como ele já falou, não tem que desembolsar aquela super grana. Tanto que o Mate está sendo muito vendido. Quem compra, recomenda. Com certeza, porque é um carro completo, é um carro que tem um espaço interno muito bom. Exatamente. É um dos maiores da categoria. É um carro super econômico. Então é um carro que você vai vir pra cá, você vai comprar ele com ar, direção, vida e trava e com taxa zero. Que maravilha a tecnologia pra você, num carrinho zero quilômetro pra combinar com taxa zero. Vamos lá. Eu vou dar uma entrada nesse carro e eu posso fazer em quantas vezes com taxa zero? Você pode fazer 18 ou 24 vezes com taxa zero. Traga aquele seu carro, não tem problema, pode ser o mais antigo, pode ser de qualquer marca, dê com uma entrada, no parte de pagamento ou então a entrada, vamos facilitar no cartão de crédito. Vai, Rodrigo, vamos facilitar? Pode vir pra cá, se você tiver um carro na troca, a gente vai sentar, a gente vai negociar a melhor negociação, garanto pra você que você vai fazer aqui. Zero, taxa zero pra você levar o seu Nissan Marte, zero quilômetro. Aí quando você pensa, o maior grupo Nissan da região, poxa, zero quilômetro tem que ter a pronta entrega. Pronta entrega, brindes. Opa, 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 no Marte já tem presente? Com certeza. Fechou o negócio, insufilme, friso lateral na faixa. Por isso que eu gosto desse cara, por isso tem que negociar com ele. Bom, vamos falar de Versa? Vamos falar de um carro espaçoso, porta-mala muito bom. Exatamente. É o carro que tem, na categoria, cartilheiro, que tem um espaço maior. É mesmo? Entre eles. Entre eixos, carro já vem com direção, vidro e trava, som, roda de liga leve, aro 15. Carro muito espaçoso, carro econômico, ele chega a fazer 16, 17 quilômetros com 1 litro de gasolina. Você tá brincando. Verdade. Três anos de garantia. Três anos de garantia. Revisões baratas. Ótimo, isso é importantíssimo. E na oficina, mais do que especializada, aqui do grupo Nissan Caiuas, tá certo? Vamos lá, o que eu consigo de excelente negociação num carro como esse daqui? Esse carro, se você me der uma entrada, eu vou fazer pra você também taxa zero. O restante você financia com taxa zero. Percebeu reticência, teve reticência. Taxa zero e... Zero em até 36 meses. O que que é isso? É a oportunidade de levar tecnologia japonesa, Nissan, Versa, um carro espetacular, com taxa zero em 36 vezes. Deu a entrada, o restante 36 vezes com taxa zero e presente. Com certeza. Fez o financiamento, pagou a vista, assinou o contrato, você vai ganhar protetor de kart, insufilme, mais o friso lateral. Perfeito. Versa já sai. Show de bola. Equipado. Opa! Totalmente equipado. Que maravilha, show de bola. Gostei de ver. Vamos lá, Rodrigo. Agora tá aqui o novo Sentra. Esse é o carro que tá... Olha, eu já entrei nesse carro, gente. Eu já conferi, eu já babei nesse carro. Eu vou te dizer a oportunidade de você ter um desse zero quilômetro na sua garagem. Primeiro lugar, venha fazer test drive. Chega aqui. Fala assim, eu quero fazer o test drive no novo Sentra. Você vai se apaixonar. Aí você fala assim, eu tenho meu carrinho pra dar como entrada. Bacana, deu seu carro como entrada. O restante... Vou fazer pra você esse carro que é o Sentra SV com taxa zero em 18 ou 24 meses. Maravilha. O que mais que chama atenção quando o cliente fecha um carro como esse? O que você pode ressaltar dele? Além de espaço, beleza, design? Espaço, beleza, design. A gente costuma frisar muito, como a gente falou já do Marshall, do Versa. Qualidade no pós-venda. Qualidade na revisão. Porque é um carro que todo mundo compra um carro desse e acha, ah, vou pagar 600, 700 reais na manutenção dele a cada 10 mil quilômetros rodado. Esquece. Esquece. Você pode entrar no site, você pode conferir. É a revisão mais barata que tem do seu veículo, você encontra na Nissan. E você tá levando um carro. Agora, esse daqui... Ele é automático, já tem controle de som no volante. O carro é espetacular. Motor 2.0 econômico. E aquele câmbio que a gente não sente a troca de marcha, né? Com certeza. Você pode andar, você pode forçar, que você não vai sentir o carro dando aquele tranquinho, fazendo a troca da marcha. Então é garantia de bom negócio, garantia de satisfação. Você pode vir pra cá, você vai andar no nosso test drive, eu garanto pra você que você vai gostar. Venha fazer um test drive, aproveita, tá com taxa zero aqui também e com presentes. Com certeza, pode vir pra cá que eu garanto pra você. Frizo lateral, insufilme na faixa. Na faixa. E se der aquela choradinha mais, eu te falei, esse é o cara, esse é o Rodrigo. Entrou a mesa da direita, eu quero falar com o Rodrigo, senta ali e já negocia. Se quiser também, quem tá nos assistindo é de casa, é de fora de Campinas e já quiser aproveitar também. Pra de repente fazer, vai fazer uma proposta, vai fazer o financiamento, você pode ligar no 37336000, pode fazer o seu cadastro por telefone, a gente vai aprovando o seu cadastro. E vamos fazer a reserva do veículo pra você, até você vir de lá pra cá, poder olhar, fazer o test drive e só assinar o contrato. Exatamente. Então eu já quero lembrar que fica aqui em Campinas, numa região muito fácil, próxima ao Sesc Campinas, tá? Então você fica pensando assim, ai, onde que eu vou comprar o meu Nissan na região de Campinas? Aqui, na Nissan Caiuás. Fácil acesso. E agora assim, frontier? Vamos falar dessa linda caminhonete, né? O que que é isso, né? Caminhonete que quem procura, quem tá querendo realizar o sonho, é a caminhonete certa. Tá. Exatamente. E vamos lá, a gente já costuma dizer, é a diesel mais barata da categoria, é isso mesmo? É a diesel mais barata da categoria, você pode fazer o comparativo com outros modelos iguais, você vai ver que você não vai encontrar um carro que tem a mesma qualidade, a mesma performance, com preço pequenininho que cabe no seu bolso. E com certeza, aquilo que a gente já falou nos modelos anteriores, a revisão mais barata da categoria. Exatamente. E três anos de garantia, aquele carro completasso e quem tem frontier indica. Porque como você falou, a potência de um carro como esse daqui não tem como comparar, né? Não tem como comparar. A performance. A performance dele, você pode pegar, pode andar, pode ver. Eu faço questão que você faça test drive em outros modelos. Da categoria? Da categoria, vem pra cá, você vai fazendo o nosso, você vai ver que você vai... Se apaixonar. Essa que é a verdade. Você vai ver que isso que nós estamos falando aqui é pura realidade. Venha dirigir, venha sentir um carro como esse daqui. E aproveite, porque eu acho que é a última semana, eu tô achando que é a última semana do bônus. Bônus, tá acabando. Pode ser que seja a última semana. Última semana, bônus de três mil reais. O que é isso? Se for financiar com uma entrada, ainda tem taxa. Zero? Zero. Na frontier também? Também. E tem presente também, já pra fechar o pacote maravilhoso? Tem pra cá, vamos negociar que eu tenho certeza que vai fazer um bom negócio. Entendeu, né? Entrou aqui, ó, na Missão Caiuás, que fica na Governador Pedro de Toledo, 465, né? Próxima, ó, você entrou, olhou pra direita e você vai ver o Rodrigão lá. Você vai ver com esse cara que eu vou negociar. Ele tá prometendo um presente. Na verdade, é um carinho pra você, cliente, porque o preço realmente, com bônus de três mil reais, eu acho que não tem pra ninguém, hein? Não tem. É oportunidade, com taxa zero, é agora, é essa semana. Vamos repetir o telefone? 37336 mil. Governador Pedro de Toledo, 465. Isso, bom fim. Ao lado do Sesc? Não tem como errar, aqui em Campinas, o maior grupo Nissan da região, é assim que eles costumam dizer. E você pode acreditar, é Nissan Caiuás. Isso mesmo. Vem. 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 Obrigado.